A CIDADE NO BRASIL Ovo se deixe no pozor A CIDADE NO BRASIL Drži Než to stane, ale už už ho dostal Luki, NESTOJ Luki, NO STOJ Luki, MAKEJ Co tam máte ty kise Ooooooooooo Oooooooo Ooooooooooo Oooo Kiko Kiko, Kiko 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 Não. Não, não, não. Za půl hú count.. no clú-lo e belabas Jutevejte o rostral porra Esquivo voilhenej Nestoj! No, para dar um parqueiro. Deixe! Mist, foi. Por que? Exeter oi, vem ali, vem ali. Responsivo não, agora 2014. Não estou! Ok! Eu estou ok! Eu menino que a gente não pode não ir. Deixe-me ver! Fique-se! Fique-se! Fique-se em freio! Fique-se em freio! Fique-se em freio! Fique-se em freio! Ok Luki, não espi-se tanto, dança! Ok, desculpe-se! Ok! Vamos lá! Luki, não espi-se! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu... Não, não vai lá! Luki, vamos lá! Vamos lá, desculpe! Vamos lá, desculpe! Vamos lá! Lúcia, espera! Lúcia, desculpe! Não desculpe! Não desculpe! 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 Não desculpe! Não desculpe! 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 É ele! Não desculpe! Não desculpe! Agora vai! Lúcia, vai o final! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Desculpe! Póiska! Não desculpe! Póiska! Chequei, não viva! Chequei, não viva! Não estou! Você se perguntou! Não estou! Não estou! Não estou! Não estou! Não estou! Não estou! Luki, não viva! Não viva! Luki, não viva! Não viva! Não viva! Ele vai! Não viva! O que é isso? Chequei! Chequei! A qual é isso? Não viva! Não as melhores! Isso! Estou! 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 Dobre, ok! Uvolnir o! Segura para ela. Não toque! Pedej! Pedej, pedej! O que você espera? Não, ele vive bem. É verdade. Boa, Luki! Não pedej! Espera para isso! Lubosho, terminou! Lubosho, terminou! Obrigado! Obrigado! Dej, pedej! Luki, Luka, ele vive em cima! Luki, pedej! Luki, pedej! Luki, pedej! Luka, pedej! Luka, pedej! Luka, pedej! Luka, pedej! Pedej, pedej! Ei, o que está estando? O que está estando? Não, o que está estando? Luka, pedej! Luka, pedej! Escolar! 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 Vamos lá! E aí! 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 Lucas é o nosso jardim! Põe! Mas já tem bola. Tem bola. Tem bola. Tem bola. Peguei com ele. Vamos! 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 Peguei! Peguei! Vamos! 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 Vodê, vodê, vodê! O Není se o põenoblížec, a voda volda? O Není se o põenoblížec, a tešta? O Není se o põenoblížec, a tešta? Dobrze! Ještě! Ještě budej! Dostad ne, ty o! Ještě hlavou, vej? Je, ale to byli granáv, jdě, typo! No, teda, takto Lubos, ještě nebyl bytej! Čekej na něj! A zase! Už bude konec! Dobře! Dobrej záhlavák! Hele, deset sekund! Nezustavej! Posledních deset, podejdi vod nej! Nezustavej! 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 Stačí dva kroky! Jo! Nezustavej! 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 A odejdi! A odejdi! A odejdi! von přijde sam! Přijdej! Pratěj! Jumbo! 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 Jumbo, Jumbo! Isso eu estou com ovo! Certo, lando! Jumbo. o cara vai não deixe de sair não deixe de estar não deixe de ver não deixe de estar não deixe de estar manınızda não deixe de estar não deixe de estar não deixe de ir olha, 30 minutos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 O que ele disse? Vamos! Vamos! esses pontos olhou não vai olhou 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 Não, 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 não! Espera! Espera na ela! Máha te espontura! Não, 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 não. Ele não deve se apagar. Ele não deve se apagar. Ele deve se apagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?